Na dica rápida de hoje, eu vou fazer um Romeu e Julieta bem diferente. Você já compra a massa enfureada pronta, bota queijo manteiga, agoiabada, coloca mais queijo manteiga. Fecha, aperta assim pra tirar o ar. Tira o excesso de massa. Com o outro lado da faca, você vai fazer assim, ó. Pincelar a gema do ovo. E levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, em torno aí de uns 15, 20 minutos. Depende aí do seu forno. Na assadeira aqui eu coloquei um papel manteiga pra não grudar. E aí vamos levar ao forno. Vamos desprovar, né? E aí E aí E aí E aí